Ataqueia do alto Pega aí Ataqueia do alto Alerta, posição do alto elevada Ataque, por favor Inemigos armados, cuidado com os tios Isso é seu? Simulação de ataque ativa É gente pra caramba Atenção, inimigos armados na área É gente pra caramba Vamos lá, vamos lá. Volta a arma chegando. Volta a rua. O Fizz pega pesado. Estágio de combate. Vamos lá. Pronto. 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 É seu? Agora passo o meu título de Supremo pra você, Miles. Mandou bem? Muito bem. A gente já tá aprendendo umas habilidades novas. Lento.